Em outra cidade do Vale do Rio Doce, teve um caso semelhante ao que aconteceu em Cuparaque, mas não houve registro de morte. Ainda bem, graças a Deus, o susto foi registrado nessa quarta-feira em Caratinga. A marquise de um prédio da rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, no bairro Santa Cruz, desabou. Por sorte, não passava ninguém por perto no momento da queda. E não houve feridos, glória a Deus. Olha, pra você ver, que coisa. Gente, parece que é uma sequência de casos que acontecem. Aí fala de um, fala do outro, pá, 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 na mesma região. Era cachorro, o povo Dantino, cachorro, meu diretor, tacando, foi-se, pau, e batendo, matando os cachorros. Que desgraceiro que foi. E só vinha coisa de cachorro, cavalo, não sei o quê. Cobra, pelo amor de Deus, rapaz. É cada assunto que dá, mas nós estamos aqui pra quê? Pra cumprir a nossa missão. Jornalismo bem feito, tem que falar de tudo. Conta todos os casos, bate lá, puna quem tem que punir, faz o que tem que fazer. Doe que é doer, mas tem que mostrar, não pode falhar, não. É a nossa missão em todos os dias, tá bom?